Meu amor, meu corpo em movimento, minha força pra curar, o seu próprio amor. Meu olhar é madura, meu coral é você. Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascer. Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascer. Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascer. 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 Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascer. 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 Não sabemos morrer e nascer.